Fala aí galera, beleza? Galera, tamo aqui no lookblock daquele jeito galera, vamos jogar umas partidinhas aí, vamos ver o que que vai dar galera Mas já sabe, deixa aquele like pra fortalecer nosso trampo e se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse galera Bora jogar um pouquinho, vamos ver? Ok, mapa da neve cara, vamos pegar as coisas rapidamente vazadas aqui Cada dia mais eu vejo que ficar nessa ilha aqui é perder tempo demais cara Tem que ir pra ilha dos amigos Ver quem que tá melhor, a gente tem que ficar na ilha do melhor Ele vai cair ó, ele não vai dar conta de sair, olha que burro mano Cara, nem é minha culpa mano, o cara se matou Daí a culpa é minha? Não é mano, é o cara que não manja velho Eu não sou desumilde? Não, é o cara que não manja Porra Não dá né tipo 70 vem aqui, não dá porra pro cara O cara vai dar umas dessas Vai queima né velho É ruim pra você Queima seu trampo Preciso cara Preciso cara Preciso cara Preciso cara É o que? Essa eu não entendi não Tá bom Tá bom Essa é nova Nunca vi Não entendi a tática sabe Às vezes é que eu Não manjo mesmo né Pode ser bem isso Tipo assim ó Pode ser que eu não estou manjando Pode ser que eu não estou manjando Mas eu não entendi a tática não é Pode ser que eu não estou manjando Não, não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não, volta pra trás, filha Vai morre, tio não Preciso de sua roupa completa Ah, tem um cara atrás de mim me matando, né, ah, beleza, 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 é isso mesmo que eu pedi pra Deus, um vagabundo me caçando Beleza Castigo mesmo Se dá, o cara que eu queria pegar a armadura, o cara se jogou Tem aí mais um, precisa de armadura mesmo, ih, o cara velho Sai, 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 sai Toma, 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 esse otário aqui que tinha que merecer morrer mesmo, babaca Ganhamos, 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 ganhamos Ok, mapa do Dima, vamos ver o que que vai rolar aqui, cara Vou pegar só esse Slug Block que tá bem na frente, porque as vezes você tem a chance de pegar uma picareta aqui Boa Lava, lava é ótima chance O que que eu tô tomando, ah, da lava Beleza Ah, ótimo, já era pra mim O amigão ali já tá, já tá ali em cima então, não vai adiantar muita coisa Vamos, toma, 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 stancando Ó, aqui elas são dois, mano, você pode ir embora Cara, eu vou ficar só no Slug Block mesmo Passar, passar o Dima nesse mapa aqui, inventaram Toma, cai, opa Ah, para, mano, para, 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 ah, tá achando que é pra sempre, cara, calma aí Para, para, as brigas tem que terminar, cara Nossa, cara, você tá me matando porque, seu otário, só que você quer, otário Preciso regenerar, mano Deixa eu regenerar, a gente vai pegar os últimos dois Tem um aqui, que ele tá tentando fazer sei lá o que, mas ele vai acabar com a graça dele agora Toma Acabou a graça Acabou a graça, tipo Mano, não adianta, velho Não brisa, não brisa Você não vai fazer uma nova técnica incrível para jogar Ganhamos Tá, não deixou nem arrumar o inventário O cara se, se morreu Estava por aqui o cara, nem vi o que ele virou Mas é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse Galera, muito obrigado pela audiência de vocês E tchau 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 Tchau